O pobre marineiro quer no mar jogar no mar Faço renda, sou rendeira, faço renda do meu pão Eu comecei com 7 anos, a minha mãe começou, e daí tragar nunca mais parei. Gosto de trazer, já da manicória não, mas a renda sempre, sempre trazendo renda. E a senhora tem filha? Eu tenho três filhas, duas filhas e um filho. As meninas aprenderam a fazer renda, mas elas não fazem, mas sabem fazer. E as meninas e as netinhas, eu tenho duas netinhas que já estou fazendo. Já estou fazendo, sabe. Agora, na quarta-feira, eu vou apresentar, lá na igreja, e as três meninas já estão aprendendo. Então, eu fiz questão e falo para elas mesmo. Não quiserem fazer, não tem problema. Só aprender para um dia que não tiver mais atenção, sem saber. Ela é usada para gostar dos netos. É isso que eu falo. O que é a senhora acha que você já se envolve com as rendas que tem? Ah, eu acho legal. Tu sabes que é muito bom. 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 É um goleiro claro. É um site e amor com圖li万iais. Tem um site também. Eles vivem no Brasil e meu carro mais baril acordo. É uma droga deaz. Mas, é o site mesmo. Euiegenas para bibliotecos. Eu costumo bem dar as coisas assim. Eu passo ideias para os alimentos. E eu costumo de fazer renda, mas ela tem desligada. theatre hoje, mas eu sóório também era uma guta e ouvir o tipo. Minha mãe começou a me ensinar, mas eu gostava de fazer, numa época a gente tinha tarefa. A gente tinha que fazer um pique desse aqui, vamos dizer, ali, se não fizesse um ia picar. Então eu não gostava de fazer, eu fazia os pios assim, bem compridos para fazer o cachorro da bufada. Aí a minha mãe dizia assim, tá jozinha, não é Danita? Não, senhora, não tá vendo? Mentira, não tá. Quando chegava tarde, ó, pau. E a tarefa estava, hoje, se não fizesse, não brincava. E hoje em dia a senhora gosta? Hoje eu deixo para avançar até o horário do café da tarde, por causa da Danita. Tem gente com medo ainda. Eu chego lá e falo, não tem necessidade de que ela fique em casa nessa vida, deixa eu aqui, que é o medo de ver comigo. Eu era uma filha sua, era um sejo. E a senhora tem netas? Tem netas, a senhora? Netas? Eu tenho doze netas e netos. Tem o sejo dos netos e do cão. 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 The h lados do cão. Tem o sejo dos netos e do cão. Tem o sejo dos netos e do cão. Aquele puto que manda. Pancadinha no meu coração, meu raio de malva, meu monte de pão, Prazer, 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 meu amor. Fui fazer a minha cama e sacudir, quando comentou, E o vento da rozeira encheu a cama de fogo. Porque gente tão bonita no meio deste salão, Eu vou agradecer a cor por ser e a minha obrigação. Meu caro de malva, meu margem de pão, Prazer, 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 meu coração. Meu caro de malva, meu monte de pão, Prazer, 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 meu coração.